No caloroso abraço do Dia das Mães, quando reverenciamos a grandeza e o amor incondicional das mulheres que desempenham um nobre papel de mães, surge uma história emocionante e inspiradora, da garibaldense Eduarda Teixeira da Rosa. Duda, como é carinhosamente chamado por todos, é enfermeira obstétrica e consultora em amamentação. Por mais de 18 anos, atuou no Hospital Beneficente São Pedro de Garibaldi, auxiliando mulheres que se tornavam mães. E neste dia 14 de maio, após um misto de muitas emoções, ela também celebrará o seu primeiro Dia das Mães com seu bebê nos braços. Hoje o Augusto está com seis meses e meio, quase indo para os sete meses. Essa paixão pela obstetrícia já vem de muito tempo e agora ela aumenta cada vez mais. A minha mãe sempre fala que desde muito pequenininha, eu colocava embaixo da roupinha da boneca, uma trouxinha de qualquer coisa que eu encontrava para simbolizar aquela mamãe esperando o bebê. Então já vem de muito tempo. Ainda durante a graduação, eu sempre fui muito voltada para essa parte materna e infantil. Desde que eu vim para o hospital, sempre atuando na maternidade. E sempre muito com o desejo de querer ser mãe. Era atender a tantas famílias, apoiar tantos nascimentos. Mas o maior desejo, eu me via muito naquele processo. Eu olhava e eu dizia, meu Deus, quando vai ser a minha vez? E hoje eu conto para vocês que depois de quatro anos de muita tentativa, eu digo de muitas dores, de muitos questionamentos, eu tive essa graça de ser mãe também. Então é algo que me emociona muito. E hoje eu digo que eu sou outra profissional, é uma outra visão do processo. Sempre olhei assim, de uma forma muito acolhedora, amorosa, mas agora ainda mais. Existem três pilares que me norteiam muito, que é a questão do conforto, o acolhimento e segurança. Primeiro eu acolho as dores, a história de vida, tudo que vem junto, a bagagem que vem junto com essa mulher. Porque antes dela ter gerado essa vida, existia uma mulher. Daí que a gente começa a construir uma história de vínculo, eu diria assim, e de muita informação, que com certeza vai fazer a diferença para ter um desfecho positivo e um marco, eu diria assim, positivo para esse evento da vida. Eu ouvia muito frequentemente, ai Duda, para ti vai ser bem tranquilo, tu vai tirar de letra. Eu pensei, sim, eu tenho toda a técnica, inúmeros nascimentos que eu acompanhei, já vivenciei tantas histórias junto ao nascimento dessas famílias, mas agora é a minha, agora sou eu. Uma coisa é tu vivenciar ali, mas a outra coisa é, de fato, tu ser a protagonista dessa história que se inicia. E a gente sabe a teoria, a gente sabe o caminho, mas tu não tem domínio de nada, tu não tem o controle de nada. Naquele momento eu não era profissional, né? Eu era uma mulher que estava gerando uma vida, né? E no momento do nascimento do Augusto, eu era uma mãe que estava nascendo ali, aos pouquinhos. Porque eu digo que a mãe vai nascendo aos pouquinhos. E a gente libera muitos gatilhos durante o nosso trabalho de parto, né? Esses gatilhos que eu quero dizer é com relação às inúmeras situações já vivenciadas, né? Então, as dores que eu já tive no decorrer da minha vida, alguns traumas, né? Então, tudo vai ser liberado ali. E eu confesso que o meu limiar de dor, assim, ele foi extremamente, assim, eu digo, foi ao extremo, né? A começar pela questão que eu não conseguia, né? Não conseguia concretizar o meu sonho de ser mãe. Então, foram quatro anos, né? De muita luta, assim, de muitos questionamentos. Foi... O processo começou bem de boa, assim, né? Mas aí passou dois anos, três anos e nada acontecia. E aquela pressão muito grande, né? Minha, né? Nossa, eu diria assim, do casal em primeiro lugar. Mas da sociedade também, né? Porque parece que se tem muito aquela questão de que, ah, a gente namora, casa e agora tem que ter filhos, né? Então, passa um tempinho, tu não tem filhos, já começa aquela pressão. Tá, e aí? Vocês não vão ter bebê? Vocês não vão ter filhos? Vocês estão pensando em ter? Mas tu tá com que idade? E isso me doía muito. Era como se fosse encostar na ferida, assim, ó, direto, sabe? Quando me diziam, ai, Duda, tu que acompanha tantas famílias, é a tua vivência diária. E eu, sim, é a minha vivência diária. Eu respiro isso, né? Eu sempre digo que é tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo, né? Hoje eu consigo conversar abertamente sobre isso, né? Coisa que há não muito tempo atrás eu não conseguia. E se eu posso deixar, assim, uma mensagem sobre isso é que nunca perca a fé. Hoje eu via que naquele cenário que eu tinha não cabia um filho, né? E ele veio quando a gente tirou o foco, quando a gente tava mais leve, né? Quando a gente não teve mais pressão, né? E aí veio o nosso Augusto, né? Que hoje é só alegria, meu serelepe. Hoje, Duda conta com seu próprio consultório em Garibaldi, recebendo mães e futuras mamães, com a paixão que a fez escolher a profissão lá no início. Mas agora, ao lado do esposo Luiz Antônio, irá comemorar o Dia das Mães de uma forma ainda mais especial. Eu tenho muito pra mim que a maternidade, ela é uma escolha diária. Onde tu coloca a felicidade e o bem-estar daquele serzinho que tá aí, né? Na frente de tudo. E sim, a gente tem que ter todo, né? Uma estrutura, tem que desejar esse momento, essa mudança de vida. Porque, de fato, é um giro de chave na vida. Claro que a rede de apoio, né? A busca por informação. E eu digo isso antes da gestação, inclusive, né? Do planejamento pra se ter um filho. A questão dos exames, né? Ver se tá tudo ok com a mamãe, com o papai. Que não esqueçam dessa mulher que virou mãe. Então, eu desejo um Dia das Mães abençoado, né? A todas as mães. E existem muitos tipos de mães, né? Aquela mãe que teve o parto por via natural. Aquela mãe que teve o parto por via cesárea. Aquela mãe que amamentou. Aquela mãe que não amamentou. Aquela mãe que compartilhou a cama. Aquela mãe que não quis compartilhar. Que quis cada um na sua. E eu digo assim, que tá tudo bem, né? Existem mães diferentes, né? Que pensam diferente. Mas todas são mães. E que se privam de tantas coisas, né? Porque uma mãe se priva de muita coisa, né? Pra priorizar o bem-estar e a felicidade do seu filho. Então, é muito merecido esse dia, né? Eu digo que a homenagem deveria vir nos 365 dias, né? Mas que bom que a gente tem um dia especial, né? Pra mostrar o valor que tem uma mãe. Feliz Dia das Mães Aduda e a todas as mamães que nos acompanham por aqui. Repórter Lilian Donadelli, redação Leuvê, ponto com, ponto BR.